Eu sei que outra não pode fazer O que você fez em segundos E ninguém vai conseguir me dar O que você, você me deu Te asseguro que depois de hoje Na minha vida é só tu E você precisou de tão pouco É o jeito que tu dança, lalala É o jeito que tu beija, lalala É o jeito que tu entra pra ganhar o jogo É o jeito que tu dança, lalala É o jeito que tu beija, lalala É o jeito que tu entra pra ganhar o jogo Eu já decidi, é tu Nessa noite queimando, é tu Larga tudo e deixa o mundo pra lá Deixa esse Zé Povinho falar Eu já decidi, é tu Nessa noite quem manda é tu Larga tudo e deixa o mundo pra lá Deixa esse Zé Povinho falar É tu Você decide por baixo ou por cima de mim Vem sem medo, vem com tudo Eu gosto assim É o jeito que tu dança, olá, olá, olá É o jeito que tu beija, olá, olá, olá É o jeito que tu entra pra ganhar o jogo É o jeito que tu dança, olá, olá, olá É o jeito que tu beija, olá, olá, olá É o jeito que tu entra pra ganhar o jogo Eu já decidi, é tu Nessa noite quem manda é tu Larga tudo e deixa o mundo pra lá Deixa esse zé por vinho falar Eu já decidi, é tu Nessa noite queimando, é tu Larga tudo e deixa o mundo pra lá Deixa esse zé por vinho falar É tu O jeito que tu quer eu faço Vem pra cima, vem sem medo Já que essa noite eu sou seu, aproveito o seu medo E eu já decidi, é tu Nessa noite queimando, é tu Larga tudo e deixa o mundo pra lá Deixa esse zé por vinho falar É tu